Bom dia, senhoras e senhores deputados, assessores, servidores, público presente, imprensa. Mais um dia de sessão, na bênção de Deus. Vamos embora. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o excelentíssimo deputado Carlos Mink para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia, presidente. Como vossa excelência disse, eu estou muito bem disposto a esse ambiente democrático aqui da Assembleia, depois da ressaca, a bonança. Então, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 59ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas. Muito obrigado, deputado Mink. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia, anuncio, em redação final, projeto de lei número 1498 de 23, de autoria do deputado Fred Pacheco, que altera o anexo da lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana somos um. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o vai autógrafo. Anuncio. Anuncio. Entre a amitação ordinária em votação, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 152A, de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que assegura ao consumidor a contratação de internet de banda larga fixa, obrigando as operadoras a exibir explicitamente, em contratos, os limites de dados e franquias dos pacotes ofertados. Pareceres as emendas de plenário das comissões Constituição e Justiça, favorável à emenda número 4, favorável com subemendas às emendas de número 1, 2 e 3, concluindo por substitutivo de ciência e tecnologia, favorável com as subemendas da CCJ, de defesa do consumidor, favorável com o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputados Rodrigo Amorim, L. Cataquimoto e Dionísio Lins, em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, as emendas de plenário, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sem emendado, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai à redação final. Anuncio, em votação, em segunda discussão, projeto de lei número 1.300, de 2019, de autoria da deputada Tia Ju. É essa aqui? Retirado de pauta a pedido da própria autora Tia Ju. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei número 222A, de 2023, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro, a roda de samba Adélcio Luiz e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, isso é errado a discussão. Em votação, emenda de redação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai autógrafo. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 1241A, de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o quilombo urbano Aguibara Dudu, situado no bairro de Oswaldo Cruz, município do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai autógrafo. Anuncio, projeto de lei número 2235A, de 2023, de autoria dos deputados Rosenberg, que declara patrimônio material histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro, todo o monumento referente à Bíblia, localizados no âmbito do Estado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai autógrafo. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 432, de 2023, de autoria do deputado Rafael Nobre, que concede medalha Tiradentes e o respectivo diploma, excelentíssima senhora vice-prefeita de Nilópolis, Flávia Sardinha, professora Flávia, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 802, de 2024, de autoria da deputada Dani Monteiro, que concede o prêmio Marielle Franco, a Ana Cristina Costa Gomes, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai a promulgação. Anuncio, projeto de resolução número 847, de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que concede o título de bem-emérito ao secretário de Estado da Casa Civil, senhor Nicola Micione, parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai a promulgação. anuncio indicação legislativa número 305, de 24, de autoria do deputado Chico Machado, que solicita ao excelentíssimo senhor governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a implantação do programa Patrulha Rural, no município de Conceição de Macabu, parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, deputado Luiz. Meu voto pela transformação, indicação simples, senhor presidente. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai a publicação. Anuncio indicação legislativa número 316, de 2024, de autoria do deputado Yuri, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, o envio de mensagem dispondo sobre a regulamentação regulamentação da instalação de cozinhas comunitárias no município de Teresópolis, parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Assina lá meu voto, senhor presidente. Pela transformação, indicação simples. Ok, deputado, não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai a publicação. Anuncio indicação legislativa 340, de 24, de autoria da deputada Marina, do MST, que solicita ao excelentíssimo senhor governador, Cláudio Bonfim de Castro e Silva, o envio de mensagem dispondo sobre a criação de uma delegacia especializada de atendimento à mulher DEAN, no município de Barra Mansa, parecer da comissão de indicações legislativas favorável, relatoria do deputado Felipe Soares. Em discussão, deputado Luiz Paulo, por favor. Votando novamente pela transformação, indicação simples. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado o vai a publicação. Anuncio incluídos na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendada, projeto de lei nº 4.790A de 2021, de autoria do deputado Carlos Mink, que dispõe sobre o programa de educação midiática para combate às fake news, e ao discurso de ódio nas escolas públicas do Estado do Rio de Janeiro, pendendo de pareceres das comissões, Constituição, Justiça, Educação, Ciência e Tecnologia, assuntos da criança, do adolescente e idoso, defesa dos direitos humanos, cidadania, de cultura, de combate às discriminações e preconceitos de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, e de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, às emendas de plenário, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim, deputado doutor Serginho, deputado Luiz Paulo, por gentileza. Sr. Presidente, PL 4790A, de 2021, parecer é sobre as emendas de plenário, parecer da CCJ é favorável às emendas, 5, 8, 14, 16, 20, 21, 23 e 24. Favorável com subemenda, emenda 22, contrário às demais emendas, concluindo por substitutivo e pedindo a V. Exª a forma final de redação. A presidência defere o pedido de V. Exª pela Comissão de Educação, deputado Alain Lopes, deputado Vitor Júnior, deputado Márcio Galberto, por favor. Márcio, eu sei que o senhor manda. Márcio, a educação. Isso, obrigado. Acompanho o parecer da CCJ, presidente. Obrigado, deputado Gualberto, pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Deputado Aélica Taquimoto. Deputado Bruno Boareto. Ah, Dani Balbi, perdão, perdão, Bruno, perdão. Eu estava te procurando, não te vi na sua cadeira cativa e me fugiu ao olhar. Perdão. Bom dia, presidente. Parecia favorável. Muito obrigado, Dani. Pela Comissão de Assuntos da Criança e do Adolescente, deputada Gisele Monteiro. Gisele, não está aí mais, não? Deputado Munit, a Ju, Carla. Presidência, a designa, deputada Dani Monteiro, por favor. Parecer acompanhando da CCJ. Muito obrigado. Pode ficar aí. Comissão da Defesa dos Direitos Humanos, V. Exª, por gentileza. No mérito, também, a Comissão de Direitos Humanos é favorável, parabenizando o deputado Carlos Mink. Muito obrigado. Pela Comissão de Cultura, nosso vice-presidente, Aga Galhaço, por favor. Favorável, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Coretnia, Religião e Procedência Nacional, Mink é autor, professor José Mar. Deputada Índia Amelau, por favor. Bom dia, presidente. Compensa a CCJ. Muito obrigado, Índia. Pela Comissão de Orçamento, deputado... Não é correia, não está online. Acido. Deputado Luiz Paulo, por gentileza. Senhor presidente, no mérito favorável, acompanhando o substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Com os pareceres emitidos, em votação substitutivo... Verificação. Oi? Verificação, presidente. Deixa só terminar a votação e você pede, tá, Gualberto? Ok. Espera aí. Em votação, o substitutivo, conforme a final de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Verificação. Aprovado. A verificação solicitada pelo deputado Márcio Gualberto. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Mink, por favor. Claro que o deputado Márcio Gualberto tem todo o direito de pedir verificação, direito regimental. Na verdade, esse projeto, o que a gente está votando, não é o nosso projeto original. É o segundo substitutivo da CCJ. Tem, inclusive, várias emendas que o próprio deputado Márcio Gualberto apresentou foram incorporadas no parecer, assim como emendas do deputado Ainde Armelal, várias outras que aperfeiçoaram o projeto. Na verdade, a gente está votando um substitutivo, o segundo substitutivo de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que não é propriamente dito um esquerdista deslavado. Então, na verdade, deputado Márcio Gualberto, eu falava com vossa excelência, é que há toda essa discussão das redes, censura. Esse projeto não tem nada a ver com redes, nada a ver com censura. É um projeto, eu conversava com o procurador-geral, Robson Maciel, inspirado numa lei da Suécia de 30 anos atrás, que ajuda os alunos a não reproduzirem matérias anticientíficas, que podem levar ao caos, ao pânico, consultar os pais, os professores, os sites científicos, tudo, apenas isso. Não tem nenhum papel impositivo. Aliás, as vossas emendas, deputado Márcio Gualberto, as emendas da deputada Índia Armelal e várias outras, colocaram claramente que tem que haver pluralidade de opiniões, questão do respeito às crenças religiosas, não impor nenhum tipo de dogma, não haver nenhum tipo de direcionamento, apenas dar margem aos alunos, antes de ficarem reproduzindo loucamente qualquer coisa nas suas redes, que vai chegar um meteoro, que todo mundo vai morrer. Em suma, se informar com a família, com o professor, num site, etc. Então, esse projeto foi muito discutido na CCJ, é o segundo substitutivo de lávora do deputado Rodrigo Amorim, que incorporou 15 emendas dos deputados. Então, é claro que muitos deputados podem concordar, discordar, faz parte do parlamento isso, eu estou muito acostumado, sou um deputado antigo. Agora, se nós formos pedir verificação para cada projeto que a gente discorda, isso vai gerar, deputado Márcio Gualberto, vossa excelência, teve vários projetos que eu discordei e manifestei meu voto contra, votei contra, mas não obstruí o seu projeto. Várias homenagens, inclusive eu não voto, deputado Márcio Gualberto, contra nenhuma homenagem, eu posso discordar, mas eu respeito o seu direito. Então, é claro que a gente está numa quinta-feira de manhã, vários deputados estão nos acompanhando na remoto, mas vários estão participando das campanhas. Então, veja, uma coisa é discordar, emendar, votar contrário, declarar o voto contrário. Agora, se a gente inaugura aqui o método de pedir verificação a cada projeto que a gente não concorda, ou não concorda integralmente, até porque várias emendas suas foram incorporadas, vai gerar um mecanismo que eu acho que não é bom para ninguém. Tinha uma época que cada um que discordava de uma homenagem pedia verificação. Aí a gente fez um acordo entre nós que foi o seguinte, quem for contra, vota contra, mas não impede cada um de homenagear quem queira homenagear. Então, a gente fez esse acordo, presidente Bacelar, e funcionou. Tanto é que nunca mais ninguém pediu verificação nas homenagens. Cada um é responsável pela sua homenagem. Então, rogo, deputado Márcio Galberto, V. Exª, vote contra, peça para o governador vetar um assunto, outro assunto, mas não inaugure aqui um sistema que vai ser, cada vez que alguém discorda, pede verificação, vai prejudicar o próprio trabalho da Assembleia. Pela ordem, senhor presidente. Por favor, deputado Gualberto. É só para nós. Eu peço até ao deputado Carlos Mink que se posicione de novo, caso seja possível, porque eu pretendo, então, de forma breve também, fundamentar o meu pedido de verificação, em que, pese o respeito que eu tenho pelas palavras que o senhor colocou aqui agora, eu preciso dizer que não estou pedindo verificação para uma homenagem e que não me recordo, não me recordo mesmo, nesses seis anos de mandato, ter pedido verificação. Mas a contrapartida já aconteceu. Várias vezes já pediram verificação para projetos de minha autoria. Faz parte do regimento interno e eu sei que a V. Exª reconheceu isso. Só um minuto. Vamos lá. O parágrafo, o artigo 1º do projeto que V. Exª fez, diz o seguinte. Fica criado o programa de capacitação de alunos das escolas estaduais do Rio de Janeiro para identificação e combate à proliferação de notícias falsas. Só este parágrafo, caríssimo senhor presidente, já daria audiências e mais audiências de debate público. E aí, deputado Carlos Minka, vou lhe fazer algumas perguntas. Eu gostaria muito que V. Exª respondesse, porque essas perguntas que irei fazer, senhor presidente, não têm um condão de quererem ser polêmicas, perguntas polêmicas. Mas são dúvidas sinceras. De minha parte, eu fiz um resumo, teria muitas outras perguntas, mas gostaria de fazê-las. Eu gostaria que V. Exª, na medida do possível, me respondesse, caso se sinta confortável, de maneira muito objetiva. Com V. Exª, eu me sinto muito confortável sempre. Muito obrigado pela deferência. Então, a primeira pergunta. Se alguém falasse contra o lockdown, máscaras, passaporte sanitário, fechamento das escolas, por exemplo, como isso seria classificado diante do projeto de lei do senhor? Nobre deputado Márcio Galberto. Primeiro, quando V. Exª lê o primeiro parágrafo, já não é assim, porque no substitutivo já ficou diferente. O substitutivo diz que o programa de educação mediática e discurso de ordem, em consonância com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular adaptada ao currículo local. Portanto, já não é aquela redação que V. Exª leu. Me permite um segundo, Galberto. A gente, vocês me dariam crédito de eu retirar o projeto de pauta, retornar na terça, porque o próprio Amorim me informou que isso foi debate, diversas discussões internas, e que teria até um acordo. Talvez Márcio Galberto não tenha, deputado Galberto não tenha participado, e de repente a gente faz um debate na segunda e outro na terça, já com o projeto pautado novamente, com todo mundo aqui, que terça e quarta são os dias de maior participação dos deputados, e assim a gente chega ao meio termo. Eu não tenho problema nenhum. E a gente abre mão da verificação e eu retorno terça. Claro, com a anuência, tanto da autoria do deputado Mink, que eu me comprometo a trazer na próxima e com a sua compreensão, Galberto. Eu não tenho problema nenhum em aderir a essa proposta feita por vossa excelência. E também gostaria de falar que eu não tive várias emendas acatadas. Eu fiz 15 emendas e tive quatro acatadas. Então, não considero que sejam várias, ainda que quatro tenham sido acatadas. Então, se o autor assim o desejar e concordar também, por mim, a gente faz um debate sem problema algum. É por isso, porque aí também a gente está no plenário cheio e aí na terça vai aos finalmentes, se a gente não anuir aí juntos. Eu, presidente, eu concordo com a vossa proposta. Pode ser, Luiz. Eu concordo com a vossa proposta, porque realmente é um acordo feito e a gente tem que ter apenas quórum para reafirmar isso. Inclusive, então, estou voltando atrás, mas até na aprovação a gente volta ao status. Olhemos os pareceres só, ficamos nesse... Mas eu entendo que as comissões já deram aos pareceres. As comissões já deram. As comissões, sim. Estou dizendo só do projeto aprovado. A gente repauta novamente para terça. A votação volta para terça-feira. Mas vamos uma reunião na terça antes, e aí a gente já desce sabendo... Está bom, a votação está em aberto. Está em aberto. Pode ser? Pode. Agradeço a compreensão de vossa excelência. Então, retornamos com o PL 4790A de 21, na sessão de terça-feira. Deputado Luiz Paulo. Vou aproveitar o ensejo. Veja só, senhor presidente. O senhor acabou de mediar um conflito absolutamente civilizado dentro das normas regimentais entre os deputados Márcio Gualberto e Carlos Mink. Como deve ser aqui no Parlamento. Ele tem o amplo direito de pedir verificação de coro quando ele quiser e bem entender. E o deputado Carlos Mink, sabiamente, o projeto ia cair por falta de coro, o senhor propôs a retirada para tentar construir um consenso. E é exatamente disso que eu gostaria de sugerir à vossa excelência que convocasse uma reunião do Colégio de Líderes, porque esta casa aqui devia, pautada no dia de hoje, ser um exemplo de civilidade e de respeito. E eu já não aguento mais aqui estar em plenário e ver deputados se insultarem com termos que eu não suportaria ouvir em relação à minha pessoa. Canalha, bandido, virou rotina, senhor presidente. Foi anteontem, ontem se repetiu. E, sabe, já está. E até ontem, até os seguranças tiveram que ficar de plantão, não, seu presidente. Hoje eu leio nos jornais que o presidente do TRE está pedindo que os presidentes de partidos políticos peçam que haja civilizidade, urbanidade, no comportamento das campanhas, quer seja na rua, quer seja dentro aqui do plenário. Então, estou fazendo um apelo à vossa excelência para que esse comportamento volte aos termos civilizados como devemos ter e como aconteceu nesse momento. Então, eu queria fazer essa solicitação a vossa excelência. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Eu realmente já chamaria e ia cuidar do assunto internamente, mas foi bom o senhor colocar também, porque a gente não foge ao bom embate. Eu já de antemão, então, vou deixar publicamente aqui avisado aos deputados. Infelizmente, apesar de gostar e respeitá-los indistintamente aqui a cada um, todo episódio reiterado, o deputado Jordi, infelizmente, está no meio. Então, assim, por vezes também eu vejo o próprio Serafim, mas eu acho que o Colégio de Líderes vem para a gente dar o direito à ampla defesa a cada um deles, mas continuar realmente desse fato, do jeito que está acontecendo aqui no plenário, em especial toda vez no expediente final. Eu acho que a gente tem que cuidar da casa, administrar, fazer os atendimentos. Se eu tiver de ficar aqui até o expediente final para cuidar de jardim de infância, realmente não dá. Então, muito bem ponderado por vossa excelência, deputado Luiz Paulo, e já fico aqui por conta da presidência, que se esses fatos persistirem, vou encaminhar direto para o Conselho de Ética, e vou solicitar, inclusive, ao governador do Estado, que retire a suplência, que retorne o deputado titular da pasta, porque a gente está no bom convívio aqui de quase dois anos, sem problema algum, e realmente estão faltando respeito, e a gente tem que dar o exemplo. Então, muito boa a sua observação. Senhor presidente... Me comprometo chamar o Cléus de Líderes na próxima semana para tratar do assunto. Inclusive, senhor presidente, só me perdoe, desrespeitando a vossa liderança, porque eu entendi, na sua fala, e o senhor promoveu um almoço da volta do trabalho legislativo, no sentido de que os deputados entrassem em campanha, fizessem os contraditórios, mas se respeitassem. Perfeitamente. O senhor fez um almoço para isso. E parece que quem for almoço era surdo, ou acha que os seus sonhos são maiores que os interesses coletivos, inclusive do Parlamento Fluminense. Presidente, pela ordem... Obrigado, deputado. Alto Cris, por favor. Quero cumprimentar aqui o presidente, Rodrigo Bacelar, cumprimentar todos os colegas aqui presentes, e passar um fato que tem ocorrido aqui em Nova Iguaçu, no dia de ontem. Um morador de Aux, lá do Alto Lino, foi executado covardemente por marginais que tentam estalar uma boca de fumo no mesmo local. Eu já comuniquei esse fato ao secretário de Segurança, coronel Menezes, a gente já relatou isso ao coronel do batalhão, vigésimo batalhão, mas trazer aqui uma questão, primeiro presidente, que esse fato não é um fato isolado. Essas informações foram passadas ao batalhão, esses marginais, foto dos marginais, desde maio desse ano. E no dia de ontem, eles foram lá, um comerciante, um senhor de idade, seu Joaquim, e retiraram a vida dele pelo simples fato dele ter ligado o 9-0. Eles falaram que ele era X-9, pegaram o seu telefone, e ao pegar o seu telefone, viram que ele tinha a chamada para o 9-0. Um morador de bem, que não tem a cultura de ter o tráfico de drogas dentro do seu bairro, do seu sub-bairro, e a gente se sente numa situação, a população fica amedrontada, a população fica coagida, e relatar, nunca teve tão ruim como está hoje a área do 20º do batalhão. No meu bairro, onde sou nascido, criado em Alche, eu vou pedir, vou oficializar a 58 DP, a 52 DP, a 5-6, para saber o número, que a população, acho que muitos cabem não fazendo esse registro de ocorrência, mas são assaltos todos os dias, de madrugada, é constante, são mais de 6, 8 assaltos por dia. E também, aqui fica a minha crítica, ao Coronel Souza, do 24º Batalhão, que é divisa com Alche, que 70% dos assaltos que têm ocorrido dentro de Alche, são marginais de queimados, instalados, no São Simão, na área do 24º Batalhão, que nunca colocam a viatura na divisa, o 24º Batalhão não tem feito seu dever de casa, o Coronel Souza está sendo omisso nas suas atribuições, levei isso já ao secretário, o 20º Batalhão está tentando, mas também está perdido o comando lá, não tem conseguido dar conta, é muito assalto acontecendo, dentro de Nova Iguaçu, é um problema isso crônico do Estado do Rio de Janeiro, mas nunca teve tão ruim como está hoje. Então, fica aqui o meu repúdio, minha dignação, sabe que eu sou um deputado atuante na questão da segurança pública, apoiador da Polícia Militar, apoiador de toda a Polícia Civil, e cobrar também, gente, a Polícia Civil, a 58DP, vou lá conversar com o delegado, que tem informação, todo mundo sabe, a população sabe, quem são os marginais que está trazendo outros elementos para dentro do bairro e nada é feito. Todo mundo sabe o nome do vagabundo, que é o tal de Filipinho, conhecido como Dornelas, que tem aterrorizado a população ali de Alche, e a Polícia Civil tem que tomar providência. Vou levar o novo secretário da Polícia Civil ao conhecimento, às informações, que coloque já em um disco de denúncia para poder capturar esse marginal que acha que está acima da lei. Então nós não podemos aceitar essa prática dentro do Estado de Direito. Fica aqui meu repúdio, muito obrigado. Obrigado, deputado Elton Cristo. Anuncio, em votação, primeira discussão, projeto de lei número 5.208, 2021, de autoria da deputada Renata Souza, que institui o programa estadual para aquisição de alimentos da agricultura familiar e pequenos produtores para no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Constitucionalidade com emenda de agricultura, pecuária, políticas rural, agrária, pesqueira, favorável com a emenda da CCJ, segurança alimentar, favorável com a emenda da CCJ, defesa dos direitos humanos, cidadania, favorável, orçamento, finanças, fiscalização financeira, controle, favorável, relatoria dos deputados Luiz Paulo, subtenente Bernardo, subtenente Bernardo, Dani Monteiro e Eliomar Coelho, pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, agricultura, pecuária, políticas rural, agrária e pesqueira, segurança alimentar, defesa dos direitos humanos, cidadania, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário para emitir parecer pela CCJ, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Rodrigo Amorim, promoveu o seguinte parecer da CCJ, as emendas de plenário, favorável às emendas números 2 e 5, favorável com subemendas, emendas 1, 3, 4 e 6, é o parecer. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo, pela comissão de agricultura, nosso presidente, Valseasa. Parecer favorável, senhor presidente. Obrigado pela comissão de segurança alimentar, deputado Valseasa, também, por favor. Parecer favorável, senhor presidente. Pela comissão de defesa dos direitos humanos, deputado Adani Monteiro, por favor. no mérito favorável às emendas de plenário, saudando a nossa autora do projeto que não está aqui, está licenciada, e a sua pequenina rubi, que já veio ao mundo, como foi falado ontem. Muito obrigado, deputado Adani. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo, por favor. senhor presidente, no mérito favorável. Muito obrigado. com os pareceres emitidos, em votação, a emenda da CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, parecer da CCJ, as emendas de plenário. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeta-se emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. vai a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, presidente. Deputado Mink, por favor. Ainda sobre aquela questão, eu vou rogar, vossa excelência, que, se for possível, publicar também o segundo substitutivo da CCJ, lido pelo deputado Luiz Paulo, pelo seguinte, porque eu estava conversando civilizadamente com vários deputados e deputadas aqui, e a maioria não conhece esse segundo substitutivo, e se reporta ao projeto original. Outra coisa, e muito rapidamente, não vou insistir, porque isso foi matéria vencida. Vários deputados ficam com a ideia de que esse projeto vai decidir o que é verdade e o que é mentira. Na verdade, quem decide isso é o estudante, é o aluno. Só diz para a pessoa se informar antes de meter o dedo e reproduzir, ver se a data está certa, se a foto está certa, falar com a família, falar com o professor, ver... Ah, quem vai punir, não tem punição? Quem vai censurar? Não tem censura. Quem vai dizer o que é verdade e o que é mentira? O próprio estudante vai formar a sua convicção. Qualquer um de nós aqui, antes de reproduzir, vê se aquilo, a data confere, se a foto é certa, se aquele fato é assim. Então, só para, digamos assim, tirar o que pode haver de contaminação e abrir a possibilidade de ver o que é que se está pretendendo. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, deputado Mink. Presidente, é só mandar para o grupo, porque uma vez publicado... Não, já foi apreciado, com certeza vai sair publicado, mas a gente vai debater ainda na manhã de terça ou no colégio de líderes a gente convoca e conversa. Tá. Anuncio o projeto de lei nº 5.359, 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que institui a semana estadual do Lixo Zero no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pareceres das comissões Constituição e Justiça pela Juridicidade com emendas de defesa do meio ambiente favorável com as emendas da CCJ, de ciência e tecnologia favorável com as emendas da CCJ, de economia e indústria e comércio favorável com as emendas da CCJ, de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores e deputados Felipinho Raves, Carlos Mink, Érica Taquimoto, Dani Balbi e Renato Miranda. Pendendo de pareceres das comissões Constituição e Justiça, defesa do meio ambiente, ciência e tecnologia, economia e indústria e comércio, orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, as emendas de plenário para emitir parecer pela CCJ, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, três emendas de plenário ao projeto de lei 5359, de 22, de alteria da deputada Marta Rocha, que institui a semana estadual do lixo zero no âmbito do estado do Rio de Janeiro. O parecer da CCJ emitido pelo deputado Rodrigo Amorim é favorável às emendas 1 e 3. 1 a 3. 1 a 3. Porque se fosse parecer mesmo, deputado Luiz Paulo, era contrário às três emendas. Muito obrigado, deputado Luiz Paulo. Pela comissão de defesa do meio ambiente, nosso eterno ministro, Carlos Mink. Presidente, eu acompanho, a comissão acompanha o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela comissão de ciência e tecnologia, Dani Balbi, por gentileza, nossa vice-presidente. favorável, presidente. Muito obrigado. Pela comissão de economia, querida amiga, deputada Célia Jordão. Bom dia, presidente. Eu acompanho o parecer da CCJ. Muito obrigado. Pela comissão de orçamento, deputado Luiz Paulo, por favor. Depois do Val, quem está mais dando parecer sou eu. Vamos orar, senhor presidente. Muito obrigado. Com os pareceres emitidos, em votação, as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Ficam prejudicadas as emendas de plenário com todos os pareceres contrários. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Há sobre a mesa os seguintes requerimentos. Projeto de lei 4296 de 21 do Minc. Senhores que aprovam, aprovado. Projeto de lei número 2675 de 23, deputado Minc. Senhores que aprovam, aprovado. Projeto de lei 3227 de 24, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 1794 de 19, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 1780 de 23, deputado Luiz Paulo. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 5.515 de 2009, deputado Vinícius Cozolino. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei 4.036 de 21, deputado Márcio Alberto. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa a ser o expediente final. A presidência... Convido o primeiro orador escrito, deputado Jair Bittencourt, por favor. Senhor presidente, só um pela ordem aqui, registrar dois votos da bancada do PSOL. Primeiro no projeto sétimo, o projeto de resolução 4.3 de 2023, contrário, e o projeto de resolução 9 da pauta, o 8.4.7 de 2024, abstenção da bancada do PSOL. Ok, deputada Dani. Repete, por favor, Dani, só para o Marquinho anotar aqui, porque eu estou assinando. Marquinho, é o 4.3.2 de 2023, o sétimo da pauta, esse é contrário. E o nono, que é o 8.4.7 de 2024, é abstenção. Dá bancada. Deputado Jair. Deputado Pedro, assume, por gentileza. Oi. Oi. Quero saudar nosso presidente, Pedro Brazão, nosso vice-presidente da casa, que preside essa sessão, saudar todos os deputados que se encontram no plenário, na pessoa do deputado Luiz Paulo, saudar o deputado Valceaz, enfim, todos que nos assistem. Eu ontem, senhor presidente, fiz uso da tribuna para relatar algumas coisas que têm acontecido no município de Itaperuna em relação à administração municipal. A administração municipal de Itaperuna vai muito mal. A gestão do prefeito Alfredão é um desgoverno. E o povo de Itaperuna tem pago muito caro por isso. Faltando saúde, faltando material escolar, até hoje não entregaram os uniformes. E veja bem, senhores, vai ter o desfile do 7 de setembro, deputado Luiz Paulo. Os diretores da escola foram orientados a fazer pequenos blocos de alunos para desfilar com a camiseta branca e calça jeans. Alguns vão receber umas fantasias para dizer que estão inovando. Mas tudo isso é porque os uniformes desse ano, deputado Elton Cristo, ainda não foram entregues. Você imagina bem, se tem dinheiro federal do Fundeb, se há uma pasta que não falta recurso ao da educação e ainda não se foi entregue os uniformes, merenda precária, atraso no pagamento da empresa que faz o transporte escolar. É um caos. Mas ontem eu também falei sobre os problemas que têm acontecido na saúde. E é o que eu queria me reportar aqui. Infelizmente, a Câmara Municipal de Itaperuna, composta por três vereadores, apenas três vereadores têm assumido o papel de fazer uma fiscalização mais contundente, apresentando requerimentos. São os vereadores Lala, Amanda Daidê, Sinei Torres, cobrando da própria plenária da Câmara uma aprovação desses requerimentos para que o município pudesse, pura e simplesmente, prestar informações sobre a aplicação dos recursos da saúde e da educação. Esses requerimentos são sistematicamente derrotados no plenário e negados a pura e simples informação de onde está sendo gasto o dinheiro da saúde e da educação. Então, diante disso, eu estou requerendo ao município, e vou requerer via comissão de saúde dessa casa, que se peça uma auditoria nas contas da saúde do município de Itaperuna. Vou fazer um requerimento encaminhando para o governo federal, porque o Hospital São José do Havaí, Pedro, diz que tem 65 milhões para receber. E a prefeitura, através do secretário municipal de saúde, diz que quem deve ao município é o Hospital São José do Havaí. O fato é que nessa discussão que não se avança, e eles ficam sempre politizando a discussão, ao invés de apresentar contas e números, que o próprio hospital, eu já fiz alguns requerimentos na audiência pública de novembro de 23, pedir que o hospital discriminasse o que lhe é devido, porque o município acusa que quem deve ao Estado, eles estão mentindo, pode ter algum extra teto, um extrapolamento de teto que o Estado possa dever, mas o grosso, o dinheiro que foi para o município, através do Estado, pagar o hospital e foi desviado, foi desviado pela Secretaria Municipal de Saúde. Dinheiro do apoio aos hospitais do interior, mais de 6 milhões, dinheiro para a construção de duas UBS, foram pagos RPAs. Então, é um desmando total. E a prefeitura diz que não deve, o pouco que deve é do Estado, e o hospital não apresenta discriminadamente o que tem a receber. Então, eu vou fazer, via Comissão de Saúde, um pedido de auditoria nas contas do Hospital São José do Havaí, isso para ajudá-los, porque com a auditoria vai aparecer o quanto se deve e o que realmente se deve e quem deve, e quem deixou de pagar. E para onde foi o dinheiro que foi enviado para pagar o Hospital São José do Havaí e não foi pago. Porque desses 65 milhões, mais de 30 milhões de reais, o Estado e o Governo Federal enviaram para o Fundo Municipal de Saúde e esse dinheiro foi desviado, na sua grande maioria, para pagar a RPA, no ano de 2022, no período da eleição do deputado federal, que é filho do prefeito. Então, isso precisa ser esclarecido. Vamos oficiar também ao Ministério Público, porque é isso, deputado Elton Cristo, o que eu estou falando aqui, ontem eu mostrei. Quem está dizendo isso não é o deputado Jair Pittencourt, é o Ministério Público do Estado. Só que as investigações são lentas, correm segredo de justiça, e o povo não consegue fazer exame, não consegue fazer consulta, e ainda mais, muitas pessoas, pelo seu período eleitoral, muitos adversários, ficam me acusando, como deputado estadual, de não estar ajudando a mandar recursos para Itaperuna, de estar enviando recursos para Bom Jesus do Itapapuana, no Hospital São Vicente de Paula, o que é uma grande mentira, porque eu ajudo todos os municípios do interior que me pedem, e ajudo muito a Itaperuna, e muito a São Vicente de Paula, que é o município de Bom Jesus. Só que tem uma diferença, o recurso que a gente manda para Bom Jesus, chega no Hospital São Vicente de Paula, o prefeito Paulo Sérgio Cirilo, aplica o recurso e mostra, e a população está satisfeita. Infelizmente, o recurso que a gente manda para Itaperuna, que o Estado repassa de obrigatoriedade, é desviado, e não chega no hospital, nas entidades, não é só o Hospital São José da Bahia, a prefeitura deve ao Asilo Santo Antônio dos Pobres, deve a todos os prestadores de serviço, até outro dia atrás, devia até ao consórcio intermunicipal de saúde, uma dívida de 2 milhões de reais, que ficou mais de 2 anos para ser paga. E para terminar, senhor presidente, ainda quero deixar um relato, A UPA de Itaperuna, ela é uma UPA regional, UPA 3, ela é uma UPA que atende todo o noroeste do Estado. O município de Itaperuna tem um contrato de colocar 500 mil reais, o Estado 500 mil, e o governo federal 500 mil, 1 milhão e meio. Hoje, várias UPAs do Estado, que são geridas 100% pelo Estado, deputado Luiz Paulo, tem um aporte de recurso entre 1 milhão e meio, 1 milhão e 700 mil reais. E todos que lá trabalham, ou são PJ, ou têm carteira assinada, ou são contratados pelas OS. Uma vergonha a UPA de Itaperuna. Todos os contratados da UPA de Itaperuna são contratados por RPA, não recebem o INSS, não recebem o Fundo de Garantia, não têm direito trabalhista, não têm direito a nada. E isso não é feito agora, não. Isso é há muitos anos. E eu vou requerer também, já quero deixar o pedido aqui de pronto, um requerimento da Secretaria Estadual de Saúde, que faça uma auditoria nesse contrato da UPA, que vai ver coisas absurdas que estão acontecendo. Isso era o que eu tinha para dizer, senhor presidente. Agradeço a vossa excelência, e um bom dia a todos. Obrigado, nosso nobre deputado Jair Bittencourt. O próximo orador, nosso nobre deputado Elton Cristo. Elton Cristo, nosso próximo orador. Luiz Paulo, o senhor está escrito também? Não, porque não dá para entender a assinatura aqui. Bom dia a todos. Quero aqui cumprimentar nosso presidente, Pedro Brazão, cumprimentar todos os presentes aqui no plenário da Alérgia. E, como falei mais cedo aqui, te volto a enfatizar aqui o ocorrido no dia de ontem, lá no Alto Lino, a ação covarde de criminosos ligados ao Comando Vermelho, que tentam estabelecer uma boca de fumo dentro do bairro de Alche, no qual ontem tiraram a vida de um senhor. um senhor de idade, uma pessoa do bem, por simplesmente achar no celular dele que ele ligou o 190. Então, para você ver, a audácia desses marginais, eles acham que estão impunes acima da lei. Então, a área do 20º Batalhão, principalmente a área de Alche, nunca teve tanto assalto como está tendo agora. Eu tenho caminhado pelas ruas, conversado com a população, com os comerciantes e não tem sido fácil a vida do austiense, principalmente que Alche, meu presidente, fica na divisa com queimados e queimados já perderam o controle, queimados já perdeu a mão e esse reflexo está refletindo dentro de Alche. Para você ter uma noção, ontem foi preso dois marginais que estavam assaltando no bairro Cacuia os dois elementos são de queimados. Mês passado, um segurança, até que trabalha na nossa segurança, prendeu um marginal no Inconfidência, também de queimados. Então, hoje, pelo menos 70% dos assaltos que ocorrem na região específica de Alche são marginais de queimados. e o coronel Souza acho que não está a par disso ou acho que ele não está a par de nada. Eu acho que ele simplesmente fica lá dentro do batalhão, não vê o que está acontecendo, a sua omissão está prejudicando muito a região de Nova Iguaçu. Queimados, vou nem falar. Então, assim, gente, eu peço muito ao coronel Olavo, é um cara que eu respeito, ao subcomandante Rafael, o Major Lima, para intensificar o patrulhamento em Alche. Nós não temos patrulhamento em Alche. Só uma viatura do DPO não é o suficiente. Não é possível. Então, nós precisamos dar uma resposta a esses marginais. Agora, o mais bizarro, vou também estar oficializando a 58 DP, a 52, a 5 meia, os delegados, que todos sabem quem são esses marginais. Já tem foto desses marginais e nada acontece. Não tem investigação, não tem um enfrentamento, não acontece. E todo final de semana eles estão no mesmo lugar. E dias de semana também já estão no mesmo lugar. Então, a gente não consegue entender por que não é feito nada. E a população perdendo tudo o que tem, sendo roubada, agredido, de madrugada, 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, não tem horário. Então, nós não podemos aceitar. Hoje, eu liguei prontamente nos atender, o secretário Menezes, quero aqui agradecê-lo, levei o conhecimento do secretário da Polícia Militar, vou levar o secretário da Polícia Civil, vou levar o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro a essas questões, porque não podemos aceitar que eles estão acima da lei. Aceitar que a população de Aust não tem essa cultura, lá não tem boca de fumo, então a população denuncia mesmo. Agora, estão dando um recado, presidente, que quem denunciar, eles vão matar. Essa é a resposta que está dando. Então, o Estado de Direito está sendo afrontado covardemente, e nós precisamos tomar as medidas cabíveis. Nova Iguaçu tem um proês, pedi aqui o coronel do proês que coloque as viaturas também auste, mas também que as viaturas do proês abordem. Eu vou fazer um ofício para a Secretaria de Segurança de Nova Iguaçu cobrando e entendendo para saber qual a quantidade de abordagem que foi feita nos últimos seis meses. Não vou pedir nem nos últimos 12. Para atender, aí dizem que se cobrar isso aos policiais, eles não vão se inscrever no projeto proês. Então, que não se inscreva. Mas não pode ter uma viatura aqui baseada, a 50, 100 metros tem um assalto e a viatura não poder sair porque está baseada e não aborda ninguém. Então, gente, isso aqui é base do governo, a gente é defensor da segurança pública, sou apoiador das forças de segurança, mas o Rio de Janeiro está perdendo o controle e nós não podemos nos conformar a achar que isso aqui é normal. Hoje, também, a gente sofre lá, também, dentro do bairro de Ausch, a tentativa constantemente da milícia cobrando, tentando cobrar alguns comércios, começa timidamente, vem com alguns fuzis do lado de fora do carro, todo mundo vê, tem um dia certo para poder fazer fazer a cobrança, já tem os carros, já tem filmagem, tem tudo e nada acontece. Eu queria entender por que nada é feito. Sabe quem são os marginais? Miliciano foragido, fica andando no meio da população lá e ninguém faz nada. A polícia civil não toma atitude. Então, não é possível a gente achar que agora é tudo normal. Então, não dá para aceitar. Hoje, não tem um mototáxi dentro do bairro que não é explorado pela milícia. O cara tem que pagar 250 reais por semana para poder trabalhar. É obrigado a apoiar o candidato da milícia. Então, a população também tem que fazer sua reflexão, para poder ver quem vai estar te representando. Não podemos apoiar esse tipo de marginais que eles estão tentando, estão em tudo, inclusive, tentando entrar na política e alguns já fazem parte. Nós não podemos aceitar, presidente, que um ex-presidiário vai ser um bom representante para a população. Uma pessoa que foi preso por envolvimento com a milícia, com várias acusações, com arma raspada, candidatos, representantes da milícia. Outro dia foi andar no Cacuia e a população reclamando que estava sendo obrigada a colocar adesivo no portão do miliciano. e o miliciano arrancando adesivo de outras candidaturas, inclusive a nossa. A população do Cacuia tem que fazer uma reflexão e não votar nessas pessoas. Tem vários candidatos, são mais de 400. Não dê oportunidade desse tipo de gente que realmente só quer cuidar da sua vida, usa a política como um trampolim para poder se blindar das suas atividades obscuras. Nós não podemos aceitar que isso é normal. E agora, pior ainda, é os apoiadores desse tipo de pessoas, que leva para dentro da igreja, leva para dentro da casa das pessoas, como se fosse a melhor pessoa do mundo. Pessoas envolvidas com roubo de carro, já foram presas, faz parte da milícia, miliciano, e as pessoas se dizem do bem levando-se para dentro da sua casa e dentro da casa de pessoas alheias. Então, gente, preste atenção, tenha responsabilidade e continue denunciando, porque nós não podemos nos conformar com essa situação que tem acontecido no Rio de Janeiro e, principalmente, hoje, na região de Nova Iguaçu. E nós vamos estar sempre aqui, lutando para fortalecer a polícia militar, as forças de segurança, para que possamos combater essa criminalidade que cresce todos os dias. Meu muito obrigado a todos. Muito obrigado, o nosso nome deputado, Elton Cristo. Próximo orador, o nosso nome deputado, Luiz Paulo da Rocha, sempre atuante. Senhor presidente, deputado Pedro Brazão, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota, senhora intérprete da língua de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos, senhoras e senhores telespectadores da TV Alerj. estava eu assistindo, senhor presidente, o depoimento do deputado Elton Cristo da violência que reina na divisa de Austin com queimados, quando ele citava aqui que bandidos, não sei dizer, se são narcotraficantes, são milicianos, de queimados, iam para dentro de Austin praticar intimidações, sortes de crime, toda sorte de crimes, como também o controle das milícias no transporte de passageiros, especialmente naquilo intitulado de transporte alternativo, que tem que pagar uma taxa para os milicianos. E, além do mais, citou aqui milicianos candidatos que querem impor as suas candidaturas à força. Bom, fez a narrativa. Anteontem, isto é, na terça-feira, travamos uma intensa discussão aqui em plenário, uma intensa discussão aqui em plenário, sobre as trocas que o governador fez na área da segurança pública, principalmente na Secretaria de Polícia Civil. O plenário se manifestou fortemente, quer seja a oposição, quer seja a base. E eu aqui dizia que esta casa tinha se empenhado há dez meses atrás a mudar indevidamente a lei orgânica da Polícia Civil, diminuindo o tempo de 15 anos que seria necessário para qualquer delegado assumir a Secretaria da Polícia Civil, e esse prazo foi reduzido para dez anos. Assinalei aqui que votei contrário. Outros parlamentares também o fizeram, mas a maioria assim o decidiu. E aqui na Assembleia ganha a maioria, não a minoria. E foi nomeado o secretário à época a mim, que para mim era uma pessoa desconhecida, e que apenas dez meses depois ele foi exonerado e o governador agradecendo a boa colaboração que ele deu, etc, etc. E eu estranhava, se o colaborador foi bom, atuou bem, como é que você exonera se não for uma exoneração a pedido? E pior ainda, exonerou e não tinha saído o diário oficial, só saiu 48 horas depois. E que o governador precisava dar uma satisfação ao parlamento e à população porque estava fazendo a troca, já que ele insistia dizer que a política de segurança pública estava cada dia melhor. E hoje, quando eu vinha para cá, ouvindo uma rádio, na rádio do carro, não sei se era CBN, mas a notícia é clara que o governador tinha vindo a público no dia de hoje, afirmando que os índices de violência subiram muito e é verdade, e que, por via de consequência, ele tinha que fazer algumas trocas estratégicas. então, ele abandonou o discurso fantasioso, que estava tudo indo bem, e assumiu que está tudo indo muito mal na área da segurança pública, daí as mudanças. A caneta é dele, ele nomeia ou exonera quem ele quiser e bem entender. Mas, cabe a um político da satisfação pública de por que está fazendo. e hoje, usando uma linguagem da política, ele fez autocrítica, isto é, olha, vai mal a segurança pública, por isso eu fiz a troca. E é exatamente o que eu dizia aqui, e é muito mal, mas ele tinha que reconhecer, ninguém troca aquilo que está dando certo. Tem no futebol um lema que diz assim, não se mexe em time que está ganhando, mas time que está perdendo se mexe muito até acertar os ponteiros. Então, eu queria chamar atenção para isso, porque eu acho que o governador tem um entorno, uma assessoria que deve entender muito pouco de política, de verificar que o ato político precisa também de uma fundamentação, de uma justificativa. E tem uma outra discussão, está no Correio da Manhã, tem uma manchete de primeira página, só pode ver, está Correio da Manhã de hoje, dizendo assim, um sargento dos bombeiros, chamado Didu, vereador de São João de Miriti, anda gravando vídeos afirmando que ele é quem indicou o governador, o novo secretário de Defesa Civil, que é um coronel da PM, e ele é um sargento da PM. E o jornal está estranhando, o sargento indica coronel, inverteu-se as patentes. Agora, só que tem que esse cidadão que o jornal está se referindo, não fui eu que descobri, não, está escrito lá no Correio da Manhã, é o presidente do Rio Metrópole, é subordinado ao governador. Olha, deputado presidente, eu jamais vi isso na vida, um subordinado do governador vir a público dizer que ele é o responsável por nomear um secretário de Estado, quando a cadeta do governador do governador, isso é uma quebra de hierarquia, eu nunca vi isso, mas está, só pode pegar o Correio da Manhã de hoje, tem uma chamada na cor vermelha, na primeira página. Então, isso mostra como esse entorno do governador é complicado, fica se metendo nas disputas políticas e não vê o objetivo maior que é ter políticas públicas para o próprio Estado que tenham êxito. E, para encerrar, senhor presidente, eu, o objeto aqui meu, de uma questão de ordem é o presidente Bacelar. Nós estamos em processo eleitoral, praticamente há 30 dias das eleições. É impossível que 70 deputados das mais, das diversas matizes políticas ideológicas pertencentes aos mais diversos partidos políticos não tenham opiniões diversas e candidaturas majoritárias e proporcionais. Isso faz parte do jogo político. Ninguém se candidata a nada se não pertencer a um partido político. Não existe candidatura avulsa. Ninguém é candidato de si mesmo. Todo mundo é candidato de um partido político. político, numa campanha majoritária principalmente, um candidato deve criticar o outro, evidentemente isso faz parte do processo político. Um critica o outro, mas a crítica tem que ter o mínimo de ética e de respeito, principalmente aqui dentro do parlamento. E respeito, não é um ao outro só não, é respeito ao conjunto dos outros deputados que não estão nessa briga, em conjunto, e a respeito aos eleitores, em respeito aos telespectadores da TV Alérgica. Tivemos hoje aqui divergências, mas absolutamente civilizada, porque o presidente estava aqui controlando. Isso é do jogo. Agora, o que eu tenho visto sucessivamente é o oposto, inclusive no dia de ontem, nesse expediente final, depois que eu fiz o uso da palavra. Um deputado não pode chamar o outro de canalha, de bandido. Isso aqui não é a casa de canalhas e bandidos. E depois fica parecendo que nada aconteceu. Eu estou aqui, senhor presidente, há 21 anos e meio. Eu garanto à vossa excelência que nesses 21 anos e meio, eu tive na oposição. Eu jamais chamei nenhum deputado, nem nenhum governador de bandido. Porque se eu o fizer, eu tenho obrigação de apresentar provas e denunciar ao Ministério Público. Porque se não o fizer, eu estou praticando difamação. Difamação. Então, eu estou voltando a esse tema, porque é constrangedor, inclusive, para nós, assistir esses episódios. É constrangedor. Como é constrangedor, eu ver na televisão, um tempo passado, o candidato Ramage dizer que um partido político, o PT, aqueles que não foram presos, são todos bandidos. Não é o meu partido político. E dizer que quem for na prefeitura também é bandido. Porque isso é desrespeitoso. O partido do deputado Ramage é o PL. se olhar para os quadros do PL, eu tenho que respeitar todos, sem exceção. Mas, seguramente, tem alguns que não são mocinhos. Então, isso não dá a ele também esse direito. Mas, esse clima tem que ser resolvido lá no TRE, porque são candidatos, e resolvido na política externa. e não pode ser trazido aqui para dentro do Parlamento Fluminense. Então, fica aqui, senhor presidente, o meu repúdio a esses fatos que vêm ocorrendo aqui no Parlamento Fluminense. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, nosso nobre deputado Lúcio Paulo. Nossa próxima oradora, nossa deputada Dani Monteiro. Muito obrigado aí. sempre presente. Não, não vou brigar, não. Mas quer começar, a gente pode tentar. Não? Dani, vai. Não, vou falar daqui mesmo, senhor presidente. Vai ser muito breve, é porque tinha uma homenagem hoje nossa na pauta, e acabou que eu cheguei um pouco após e não quis atrapalhar o andamento do plenário, preferi fazer um expediente final para agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram favoráveis, ao prêmio Marielle Franco, a ativista e militante do movimento negro, Ana Gomes, que é a mãe do rapper BK, a Bebe Bequila, que, como eu vinha debatendo aqui na nossa casa, é um dos maiores expoentes da cultura contemporânea fluminense. BK, inclusive, recentemente, foi indicado a um prêmio internacional de música e personalidades negras. Então, a gente fala de alguém que, para mim, é muito caro, foi um marco político na minha vida, embora o BK não saiba, mas a Dani Monteiro, a deputada que hoje está aqui, ela perpassou, ela teve uma inflexão muito forte a partir do contato com a cultura hip-hop. E eu lembro que, ainda estudante, fui uma vez, um final de semana, a uma festa que ia ter lá no município de Queimados. E lá, numa pequena lona culturalzinha, um palco, na verdade, adaptado, que foi formado, apareceu um trio chamado Nectar Gang. Esse trio continha um deles, um dos integrantes era o BK. E, ainda naquele momento, o hip-hop era algo em crescimento, em formação. Mas ali já estava o que o BK, anos depois, vai descrever em um dos seus álbuns como líder em movimento. E ele é um líder porque ele arrasta toda uma geração a refletir sobre o momento que vivenciamos e para onde queremos aspirar o futuro. Então, o BK, ele é o cara do icônico e primeiro álbum Castelos e Ruínas, mas ele também é alguém que foi amadurecendo e nos avisando que o gigante chegaria e os gigantes chegaram mostrando esse líder em movimento. E hoje, no seu quarto, último álbum, até então, Ícaros, que se torna o maior álbum, inclusive passando o seu primeiro Castelos e Ruínas, que é considerado uma obra temporal. Mas eu vim hoje especialmente agradecer, na verdade, a premiação que votamos hoje, Marielle Franco, para a mãe de BK. porque atrás desse grande líder em movimento, atrás desse gigante, desse que move castelos e ruínas, há uma mulher, uma mulher forte, lutadora, que desde a década de 70, foi uma das fundadoras de um pedaço do movimento negro mais importante na luta antirracista, que é o movimento de mulheres negras. Ana Gomes, inclusive, é membro aqui do nosso Fórum de Mulheres Negras da Alerja, ela coordena o GT de Educação. Ana é professora do município, é formada em letras e doutoranda de letras também pela Unirio. Então, Ana, ela passou toda a formação, seja a técnica linguística da qual ela é uma profissional formada, mas também a sensibilidade de olhar o mundo. Foi ela que formou esse grande homem que leva o nome de um dos maiores corredores da história, o medalhista olímpico Abebe Bequila, que ganhou duas medalhas de ouro e também foi uma inspiração para os negros e negras. Então, Ana deu não só um nome conceitual e forte para o seu filho, mas um caráter e uma formação cidadã de sujeito imbatível, inigualável. Então, por isso, não apenas por criar a BK, mas por criar aqueles que vão disputar a nova geração, por apostar nisso em toda sua carreira acadêmica, profissional e militante, a Ana merece essa homenagem, porque isso é defender os direitos humanos, defender o futuro, não só daquele que você trouxe ao mundo, mas a partir dessa defesa, defender o futuro das infâncias negras é um ato resiliente, é um ato de quem defende a dignidade humana, porque muitas vezes é fácil a gente humanizar corpos que já são humanizados pelo sistema, é fácil a gente sentir pena, sentir empatia daqueles que dizem que a gente tem que sentir, mas aqueles que são alvo do ódio, do racismo estrutural histórico, do genocídio, do epistemicídio que se vivencia a população negra, esses muitas vezes é um ato de coragem, um ato de resiliência, apostar neles, ter empatias com eles. Então, Ana, inclusive, usa a sua técnica de conhecimentos linguísticos para estudar educação e pedagogia africana, pensar também os contos para as nossas crianças. Para nós é muito caro homenagear uma defensora de direitos humanos que não só muitas vezes caminha nos aspectos tradicionais do movimento de direitos humanos, mas, como a gente tanto vem reforçando aqui, direitos humanos são muitas coisas. lutar pela educação é lutar pelos direitos humanos, lutar pela saúde é lutar pelos direitos humanos, lutar pelas mulheres, pelos negros e negras, pelos menos favorecidos, por aqueles que passam fome, por aqueles que não têm um teto para dormir, tudo isso é defesa de direitos humanos. Então, cada vez mais, a gente quer que esse prêmio Marielle Franco, que leva o nome de uma histórica defensora também dos direitos humanos aqui do nosso município, que, infelizmente, não caminha mais entre nós, mas o seu legado, a sua ancestralidade segue presente e viva entre nós, é que esse título Marielle Franco consiga, de fato, legitimar, deputado Luiz Paulo, o que a nossa casa tanto gosta de dizer que é a casa do povo. Então, se é a casa do povo, o povo precisa ser homenageado, o povo que luta pela educação, o povo que luta por uma literatura antirracista, o povo que produz arte, o povo que constrói a academia antirracista, e o povo que está nas ruas também, lançando um excelente som de qualidade, fazendo a nossa molecada pular muito e sonhar com o futuro possível. Então, que Ana Gomes e que BK sejam uma grande homenagem dessa casa e que mostrem para onde a gente quer caminhar, que a LERJ, de fato, se constitua como a casa do povo. Muito obrigado, nossa nobre deputada Dani Monteiro. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a sessão. Boa tarde, não, bom dia ainda para todos. Obrigado pela TV LERJ, obrigado para todos que nos assistem pela TV LERJ, obrigado a todos os funcionários, todos os seguranças. Bom final de semana para todos, um bom dia, continua bom dia.